E aí pessoal, então eu vim aqui com meu filho na beira do mar pequeno, um lugar muito bonito, para fazer um treinamento de Karatê, que há mais de 10 anos que eu não treino. Já cheguei a dar aula e resolvi hoje vir com ele aqui para fazer um treinamentinho, estou bem fora de forma. Olha que lugar lindo. É literalmente maravilhoso aqui pessoal, e esse pôr do sol... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL